Estou aqui com o prefeito Dr. Paulo César Vaz. Dr. Paulo, o senhor nos deu uma notícia boa sobre o recapeamento da Rua Severo Veloso em toda a sua extensão. Gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre isso. Conforme eu fiz um vídeo de minha autoria mesmo, nos meios oficiais da Prefeitura e também nas rádios, por isso agradecer que o Espaço da Onda Oeste, todos nós aqui de Piuí estamos cientes das obras que estão ocorrendo na Severo Veloso. É uma obra que está sendo direcionada pelo SAI, que é uma atarquia da Prefeitura, responsável pela drenagem pluvial e essa obra então é de drenagem pluvial. Em três trechos da Rua Severo Veloso. Para as pessoas do título de se localizarem onde eu estou falando, da Oswaldo Soares Machado até a avenida que vai para o clube, sai para São Roque, é o primeiro trecho. Do supermercado Tuiti 2, da zona de maior comércio, até ali no Armazém Bom Sucesso, o segundo trecho. E o terceiro trecho lá no bairro Bela Vista, próximo à Escola Cássio. O primeiro e o segundo trecho estão praticamente concluídos. E nesta obra da drenagem pluvial, a empresa responsável que foi a vencedora da licitação, nos locais onde há abertura das valas para colocar as manilhas para se fazer a obra, cobre com asfalto frio. E nós da administração decidimos fazer uma melhoria nisso, ainda mais do que a drenagem pluvial. Então, nós captamos recursos, vai ficar em torno de R$ 980 mil esta obra. Lógico, depende da licitação, pode se cair esse preço. E vamos fazer o recapiamento asfalto com asfalto quente. Então, recapiamento asfalto em dois trechos. Então, não é na extensão da Severo Veloso como um todo. É no primeiro trecho, que eu acabei de citar, e no segundo trecho. O porquê não do terceiro trecho? Porque não começou ainda a obra da drenagem pluvial no terceiro trecho, que vai ser feito ainda. Então, o primeiro e o segundo trecho deu mais de 12 mil metros quadrados de asfalto, perfazendo esse total de R$ 980 mil, a depender do preço final da licitação. Porque nós sabemos que, numa licitação, várias empresas participam, então, a tendência de queda desse valor. A licitação irá ocorrer agora, dia 1º, então, depois de amanhã. E, logo que nós tivermos a empresa que foi a vencedora, a fase de burocracia de assinatura de documentações, a apresentação de documentos, estiver tudo legalizado, eu emitiria a ordem de serviço para, se Deus nos abençoar, ainda este ano, esse asfalto estar colocado para a nossa população. Certo. Doutor Paulo, e aí o senhor teria alguma previsão também para esse recapiamento asfáltico no restante da Rua Severo Veloso, já que é um apelo da população já há muitos anos. Sim, Roseli, isso é uma pergunta muito interessante. A resposta é não. Eu não tenho essa previsão. Este ano é certeza que não vai ser feito. Por quê? Nós sabemos que iremos entrar num período chuvoso, então, essa obra do terceiro trecho, eu acredito que já vai ser um pouquinho mais complicada, porque vai começar ali a furar, rasgar o asfalto já no período de chuva, mas obra, a gente não define quando vai ser feito. Está dentro do cronograma da empresa, eu estive ontem conversando com o Eduardo, do SAAI, com os engenheiros também responsáveis por essa obra, está dentro do cronograma físico e financeiro, então, o que está sendo feito está sendo pago, e está dentro do cronograma que foi estabelecido para ser feito, mas esse terceiro trecho, o que nós temos a intenção, autarquia SAAI, é acabar este ano ainda a parte da infraestrutura de drenagem pluvial. E vamos ver, o próximo ano, dependendo de recursos financeiros mesmo, se nós temos condições de fazer o recapeamento nesse terceiro trecho também, para o ano que vem. Então, este ano, com certeza, essa outra parte não será feita. Estamos fazendo o que é para ser feito, não teria como colocar um asfalto naquela rua sem uma drenagem pluvial adequada, é uma rua que não foi planejada, no ano passado, vamos dizer assim, que a cidade expande muito, dá a Severeira Veloso ali para o seu lado esquerdo, quem está na saída da cidade, Nova Esperança, Novo Tempo, vários loteamentos sendo aprovados naquela região, e nós estamos tendo um olhar muito especial, com toda a cidade, mas também muito particular, com Nova Esperança. Iremos inaugurar uma escola no final do ano, Escola Deputada Municipal Estadual Eurípides Craid, o setor de transporte naquele local, tem a intenção de fazer um posto de saúde também naquela localidade, enfim, levar mais dignidade para as populações que moram naquela localidade.